Latrocínio é roubar e depois matar. Não, não é. Nunca foi, diga-se de passagem, ah, mas todo mundo fala isso, todo mundo fala, mas fala errado. Isso não é latrocínio. Latrocínio é roubar e da violência empregada no contexto do roubo, acabar matando a vítima. Oxe, PLGG, não é a mesma coisa não? É não. Imagine aqui comigo duas situações diferentes. Imagina só que Beto tá lá na parada de ônibus aguardando o coletivo com o celular dele na mão curtindo um sonzinho. De repente, um melianto, uma alma cebosa chega e aborda Beto com um revólver na mão, com a máquina de fazer de fundo. Bora, 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 perdeu, perdeu, porra, passa o celular, passa o celular, não vacila não, não vacila não. Aí Beto entrega o celular pro meliante. O meliante pegou o celular. Quando o meliante dá as costas e tá indo embora, aí Beto diz, ei, doido, eu te conheço, jogador. Ei, Benson, que porra é essa? Não tá reconhecendo as caras, não, meu irmão. Tu é lá da galera do Ibura de cima que eu tô ligado que eu sou de lá também, meu irmão. Eu sou ali de três carneiros, não vai considerar os passa, não, doido. Aí o meliante, que já tá com o celular na mão, que já tá indo embora, para e diz, porra, esse bicho vai me reconhecer. Esse bicho vai dar o serviço, vai cantar de canário, como o povo diz, vou deixar não. Aí o meliante volta, aponta a arma pra Beto e diz, conhecia, buf, dá um tiro e mata Beto. O que é que esse cara fez? Esse cara roubou e depois matou. E isso não é latrocínio. Eu tenho nesse contexto dois crimes autônomos em concurso material. De novo, eu tenho nesse contexto dois crimes autônomos em concurso material. Eu tenho o roubo, no primeiro contexto, o cara chegou e com emprego de grave ameaça, utilizando arma de fogo, subtraiu coisa móvel alheia. É um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, consumado esse roubo. Consumado o roubo, teoria da apreensão, pegou o bem, ato contínuo, ele alterou o dolo, que inicialmente era de roubar, passou a ter ânimos necande, intenção de matar, e matou a vítima para silenciá-la. Nesse segundo contexto, eu tenho um homicídio qualificado pela conexão. Conexão, ele matou para assegurar a ocultação ou impunidade em relação ao delito antecedente. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5. Roubo e homicídio qualificado em concurso material. As penas serão somadas como manda a regra do artigo 69.